O que é o pronome possessivo? Sobre os pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? São aqueles que falam sobre a posse, sobre possuir algo. São aqueles pronomes que determinam quem é o dono de alguma coisa. Quando eu falo meu controle remoto, meu, eu estou dizendo que esse controle pertence a mim. Então eu estou dizendo que eu possuo esse controle, ele é posse minha. Então ele é meu, minha propriedade. A gente vai usar estes, conhecer estes pronomes agora em português para depois a gente conhecê-los em inglês. Inclusive com alguns segredinhos, ok? Então, sem demorar muito, vamos tirar a tela aqui e vamos para os nossos pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? São palavras que indicam posse, ou seja, que indicam quem é o dono de alguma coisa, quem é o dono de algo. Por exemplo, quando eu falo meu carro, eu sei que esse carro pertence a mim justamente pela palavra meu. Isso é um pronome possessivo. A bola dele. Isso aqui pertence a ele, seja lá quem for ele, José, Silvio, Pedro, Mateus, não importa. É a bola dele. Sua casa. Sua casa, normalmente a gente está dizendo que o dono é você. Então eu estou falando com você, isso aí estou dizendo que é a sua casa. E nosso livro. Bom, isso aqui refere-se a nós. Eu e você, ou eu e vocês. Nós. Está indicando essa palavra nosso. Está indicando que o livro é da gente, que nós somos os donos do livro. Vamos ver aqui alguns exemplos que você já conhece, né? Olha só. Suas notas. As notas de quem? As notas de você. Ou de vocês. Pode ser, eu posso estar falando com mais de uma pessoa diretamente. Então eu olho para os meus filhos e digo, suas notas estão boas. Suas de quem? As notas de vocês. Ou posso olhar para um filho só e dizer, suas notas estão boas. Para ele, né? No caso, para você ou para vocês. Meus cachorros. Quem é o dono dos cachorros? Sou eu. Eu sou o dono dos cachorros. Meus cachorros. Nossas pizzas. Quem são os donos das pizzas? Somos nós. Eu e vocês. Ou eu e você. Tanto faz. Nós somos os donos das pizzas. O carro delas. Quem é o dono do carro? São elas. Seja lá quem elas forem. Ana e Maria. Josélia e Márcia. Lúcia e, sei lá, Valdirene. Elas. Então o carro delas. O filho deles. É claro que deles pode ser mais de um ele ou pode ser um ele e um ela. Pode ser um casal. O filho deles. Certo? Pode ser ele, ele. Pode ser ele, ela. Pode ser... A palavra deles inclui masculino e feminino aqui no Brasil, né? E minha casa. Quem é o dono da casa? Sou eu. O dono da casa. A casa pertence a mim. Nenhuma novidade do que a gente está vendo aqui. É uma aula bem simples. É um assunto bem simples, né? Vamos ver aqui, ó. Mais alguns exemplos. O primeiro exemplo é quem é o dono ali das duas primeiras frases. Meu carro e minha casa. Quem é o dono? Bom, essas duas palavras. Meu e minha. Meu porque carro é masculino. Minha porque casa é feminino. Pertencem a mim. Portanto, eu sou o dono dessa... Dessas... Desses dois. Tanto do carro quanto da casa. Quando eu falo seu carro, sua casa, eu estou me referindo a quê? De quem é o carro, de quem é a casa. Bom, você é o dono do carro e da casa, né? Você. Ou vocês. Quando eu digo seu carro, pode ser seu e da sua irmã. Quando eu digo sua casa, pode ser seu e da sua família também. Não importa. O que é aplicado para você, também serve para vocês. E quando eu digo o carro dele, quem é o dono? O dono é ele. Pode ser qualquer pessoa do sexo masculino. E quando eu digo o carro dela, eu estou me referindo a ela, né? Ela é a dona. Qualquer pessoa do sexo feminino. Portanto, com isso, a gente finaliza os pronomes demonstrativos. Não, olha só, João. Pronomes possessivos em português. Os pronomes possessivos. Meu, minha. Seu, sua. Dele, dela. Nosso ou nossa. Deles ou delas. Esses são os pronomes possessivos aqui em português. Já, já a gente conhece eles em inglês na nossa próxima aula, ok? Um grande abraço.